Olá meus webes espectadores, voltamos novamente com o jogo ZOO História Interativa agora para o episódio 2 Tá, então passamos o episódio 1 aqui, se você não viu o episódio 1, veja que está aí no canal já, beleza? Então vamos lá Primeiro ele vai baixar um pacote aqui, estamos se preparando, por favor aguarde, logo estaremos prontos Enquanto isso vamos dar uma pausa no vídeo, para não consumir tanto tempo Aconteceu alguma coisa? Parece que você viu um monstro? Você conta seu sonho ou você não diz nada? Vamos contar o sonho para ver Isso é muito estranho No noite passada sonhei com alguém muito parecido contigo Ixi, aquela outra ali está meio invejinha já Não tem importância Estou procurando a sala de aula 102 É por esse corredor, terceira porta à esquerda Obrigada Ah, você deve ser ZOO, bem-vinda Obrigada Ficou meio com vergonha ali Ela é ZOO, sua nova parceira Ela vem de São Francisco Talvez por isso ache certo chegar atrasada Me desculpe ou antes tarde do que nunca? Vamos colocar aqui, antes tarde do que nunca Antes tarde do que nunca Isso não é uma lei de começar uma nova aula, senhorita azul Desculpa, foi uma piada Sente-se Summers é um pouco rigoroso Summers, como vocês podem ver, é o professor ali Mas acredita em mim, há piores Bem-vinda, eu sou Carla Obrigado Você precisa encontrar o grupo certo Para se defender de predadores desta escola Predadores? Os populares, as líderes de torcida, os atletas Carla Como está Francis? Você já conheceu a ZOO? Olá, ZOO Eu te vi na aula Esse pingente Acho que já vi Em algum lugar Acho que não Minha mãe me deu Ei, ZOO Vejo que já está fazendo amigos É verdade Eu vou te ver esta noite Na festa na floresta? Ontem Eu me diverti muito Festa na floresta? Sim Todo mundo vai estar lá Quero ir à festa na floresta? Não sei se eu deveria Ou claro que sim Claro que sim Acho que vai ser divertido É claro que eu vou Estaremos lá Legal Você conhece Matthew Williams? É o garoto mais popular da escola Legal Você teve que vir para nos chamarem Para a festa O que aconteceu com os predadores? Pelo jeito O nerd Ele foi pesquisar Sobre A pedra É o pingente da azul Um lobo? Parece que ele já desconfiou O diabo ali Musiquinha de festa Como é estranho Francis não estar aqui Geralmente Ele é muito pontual Meninas Francis Onde você estava? Me atrasei estudando Estava precisando Sobre a pedra Tudo bem Zoom Já conhece Matt Nos conhece os melhores da escola E acho que você já viu a gala Na sala de aula Cuidado com a gala Tudo com que ela se preocupa É ela mesmo E quem é aquele com ela? É o Lucas É bonito Mas É estranho Com suas opções Sem dúvida Falaria com Matt Minhas opções? Ambos estão te olhando Primeiro dia na escola E todos a seus pés Você fala com Matt 20 esmeraldas Você fica com Carla E Francis Você fala com Lucas 20 esmeraldas Eu não entendi muito bem Esse negócio das esmeraldas O que é indo? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver com o Lucas Você não tem suficientes diamantes Você precisa de mais 5 diamantes Para tomar essa decisão Obtenha mais agora Bom, já que eu não tenho diamantes Então eu vou No basicão Talvez mais tarde Zul Onde você está? Já é minha noite Não posso voltar agora Estou ocupada Zul Estou falando sério Volte agora Ah, é o tio dela Relaxe Vou mais tarde Relaxe Relaxe Tio Estou com meus amigos Droga Tem que ir Desculpe Pessoal Legal Roger Muito obrigado Olá Espero estar ouvindo algo Olá É o lobisomem Quem está aí? Ah, roubou a pedrinha dela Tuas decisões Você contou o seu sonho ao Lucas Você e 34% Você e 34% dos jogadores escolheram isto Você brincou com o Summers Você e 30% dos jogadores escolheram isso Fomos a minoria Você ficou com Carla e Fran Você e 80% dos jogadores escolheram isso Lógico, aqui ficou em peso Porque a maioria acho que não tinha as esmeraldas Então vamos lá Vamos continuar Acho que agora vai para o próximo Como você avalia esse episódio? Vou colocar aqui 3 estrelas Isso foi ok Continuar Bom, então agora a gente foi aqui Novas Pois é, o episódio 1 Novas atrações Episódio 2 Primeiro dia de aula E agora a gente vai para o episódio 3 Tá? Só que isso agora no próximo vídeo Fiquem aí que já já A gente volta então Beleza? Lembrando, se você estiver gostando aí do vídeo Deixa aquele joinha aí Para dar o seu feedback E saber se a gente continua com o joguinho Ou a gente vai para outro Beleza? Se estiverem gostando aí Então dê um joinha aí Beleza? Valeu E até o próximo vídeo Que vai ser daqui a pouco